Hoje nós vamos falar sobre uma tendência que tá muito em alta. Qual é, Carol? Multiplicação de looks. É sobre isso, gente. Ah, não. A gente não aguenta mais todo mundo falando. Ai, o meu guarda-roupa tá cheio, mas eu não sei o que eu uso. Eu não tenho roupa. Chego no evento, não sei como me vestir. Ah, só fica bom em você, Su, porque você é magra. Então hoje, mais uma vez, Carol Sanches aqui conosco. Olha nós aqui de par de vaso. Pra mostrar pra vocês o quê? Que é possível, sim, você se vestir muito bem, multiplicar os seus looks, usar a tendência, independente do seu tipo de cor. Uma tendência que nós vimos muito nessas últimas semanas de moda foram os tons terrosos. A cartela do marrom, não é, Carol? O marrom tá voltando com tudo. Toda a cartela, né? O marrom mesmo, aquela cor crua, básica. Parece que até o tom do marrom mudou, você percebeu? E isso é muito vantajoso pra nós, que somos compradoras das peças. Por quê? Você tem a liberdade de escolher a tonalidade do marrom, que vai funcionar com a sua coloração pessoal. Então, o marrom mais terracota. O marrom mais fechado, café. Que esse é o marrom que tá vindo como a cor principal. Aí, como a matriz. Dali, ela sai toda a ramificação. Ramificando. De toda a cartela de cor que a gente costuma dizer, de tons terrosos. Elas estão todas em alta, tá, gente? E faz muito sentido, principalmente, nesse ponto que eu trago tanto pra vocês. Em saber conhecer o seu estilo. Saber utilizar das ferramentas que você tem ali dentro do seu guarda-roupa. Dentro da sua casa. Muitas vezes, não é necessário comprar nenhuma peça pra você estar dentro da tendência. Apenas se munir de informações, que é o que a gente traz aqui pra vocês, com muito carinho. Muito carinho. E, na verdade, pode buscar lá no seu guarda-roupa. Você é certeza que tem uma peça marrom, porque sempre ficou guardada. Ou você herdou de alguém, né? Ou você herdou. Geralmente, a gente herda do avô, da avó. Que também tá em alta. Mesmo do avô, tá, gente? Um tricô. Deia retrô. A ideia retrô. Ai, que eu adoro. Essa ideia do brechó. Eu gosto muito, a Su também. E você entra dentro de outra tendência, que é a sustentabilidade. E se joga. Nesse primeiro look, nós escolhemos essa tonalidade do marrom. Meio café com leite, ou mesmo um toffee, né, Carol? É, exatamente isso, gente. Pensando da matriz marrom. Se você tá tomando um café. Marrom, café, tá chiquérrimo, é chique, na meia, no sapato. Tomei um café, coloquei um leitinho, ficou essa cor. Ficou café com leite. Ficou café com leite, um toffee. Realmente, é uma tonalidade que traz elegância. Tons sóbrios. E esse conjunto específico, que ele é composto pela saia midi em couro, e o cropped, também em couro, ele é um super facilitador pra multiplicar os looks. E é claro que é uma tendência, esse couro PU, que é o couro ecológico. E ainda é um grande facilitador, principalmente pra quem é plus size. Por quê? Eu nunca imaginei. Aqui. Quando é que eu imaginei usar um conjunto de couro PU café com leite? Maravilhosa. Nunca, gente. E vem cá, o tecido dele é maravilhoso, porque segura aquela barriguinha. E é confortável. Além de ser confortável. Muito. Então repare como ficou lindíssimo esse visual na Carol, porque principalmente essa marca que nós estamos usando, Fina Moça e Remar. Isso eu achei sensacional, porque Fina Moça é uma marca que eu conheço há anos. Ela tá bem antes de chegar no mercado, gente. Eu tenho certeza que você tem alguma peça Fina Moça. E agora, de uns tempos pra cá, ela vem trazendo muito forte a Remar, que faz as peças, muitas vezes, a mesma peça que tem na Fina Moça, porém com tamanhos maiores. E eu fiquei muito feliz que a Fina Moça, o grupo Fina Moça, teve esse carinho e criou essa nova marca, que já não é mais nova, mas trazendo as mesmas propostas. Isso é muito legal. É muito legal, gente. Porém... É inclusivo. Além de tudo, é inclusivo. É inclusivo. E atendendo as necessidades do público. Por exemplo, esse conjunto lindíssimo, a gente colocou na Carol com uma sandália confortável, porque a Carol preza por calçados mais confortáveis, mas é ali uma sandalinha que deixa o pé à moça, com uma amarração no tornozelo, salta o bloco. E o cropped do look plus size é um pouco mais compridinho. Sim. Pra Carol, dessa maneira, ficou lindo, colocamos um brinco dourado e você tá poderosa. Ficou chique, básica, extremamente elegante. A costura, isso me encanta. Quando a pessoa pensa na costura como ilusão de ótica, que é uma coisa que a gente sempre bate nessa tecla, e cria essas duas costuras no busto, ela ajuda, traz o olhar, cria a cintura. Ou seja, ela é boa pra vários tipos de corpo. Exatamente. Pra mim, gente, eu, como sou o corpo retangular, eu gosto sempre de enaltecer mais a minha cintura. Então eu ainda dobrei um pouco pra dentro, porque o tamanho do cropped que funciona pra mim é um pouquinho mais acima. Justamente porque essa saia é uma cintura alta. E coloquei nos pés a mesma proposta da Carol, da sandália de amarração, mas eu amo salto. Ela conseguiu fazer eu usar o salto, ela descobriu que o salto bloco me serve, ou seja, agora eu uso o salto. Mas o salto confortável, atendendo a necessidade dela. E o que mais me encanta é que este combo de cropped com saia é perfeito pra fazer sobreposição. Ah, muito! Não ficou legal aqui com a camisa branca? Aí veio a Su na multiplicação dos looks, né? Aí ela pôs essa camisa branca básica que todas nós temos no armário. E se não tivermos, vamos correr atrás, vamos providenciar. Aliás, tem um vídeo aqui, ó, de peças básicas que você tem que ter no seu guarda-roupa. Uma boa camisa branca a gente tem que ter. A Su fez essa sobreposição do cropped, que já é uma tendência que não saiu, na verdade, né? Ela tá aqui, tá... Nunca a sobreposição cai de moda. E o que é mais legal é que você consegue pegar um look jantar, que era aquele cropped básico, com a saia básica, e transformar no look trabalho, gente. Como? Aquela mesma roupa que deixa o colo à mostra, braços de fora, como que eu vou usar no trabalho? E tem muito dress code de empresas, escritório. Por exemplo, um escritório de advocacia geralmente não deixa braços de fora. Então você consegue usar esse look, colocando a camisa, num dia talvez não tão frio, porque você consegue fazer isso, o ar-condicionado. Esse equilíbrio. E aí, você vai sair depois pra um date, pra um jantar, pra um happy hour. Só tira a camisa. Só tira a camisa, coloca um colar bonito, um saltão. Tá pronta. Bora pro jogo. Mas atenção, pro look trabalho, pro ambiente corporativo, a gente tem que se atentar em alguns pontos importantes. Além de cobrir os braços, a minha camisa também está pra fora, cobrindo a região do meu quadril. Então isso me deixa mais confortável, e a gente foge daquela ideia vulgar pro ambiente corporativo, que tem que tomar cuidado. Essa é uma discussão nossa. A gente trabalha num ambiente muito despojado. O nosso escritório, a gente trabalha com comunicação, da área de marketing, captação, produtora. Só que falando aqui em ambiente corporativo, pra uma executiva de sucesso mesmo, uma mulher que trabalha num escritório multinacional, você não será bem vista se deixar dessa maneira. E mesmo você, quando a gente coloca um colete, um maxi blazer, se a gente vai numa reunião de negócios, que é algo mais de alto escalão, você tá sempre muito bem vestida. Exatamente. Com blazer e algo mais sofisticado. Aí eu aposto sempre numa calça em tons mais escuros, e sempre aposto, eu uso claro também, tá? Mas, e aposto em pantalona. Que isso foi até a nossa conversa hoje de manhã. Este look específico é uma saia clara, café com leite, como a gente falou, apertadinha em couro. Que ela pode, sim, caminhar muito para o sensual demais, para o ambiente corporativo, se você trabalha numa empresa mais engessada como essa. E o couro, ele traz a sensualidade, né, gente? Em qualquer peça, quando você vai buscar o seu estilo, o couro, ele é uma peça sensual. Então, você tem que tomar, sim, muito cuidado, principalmente pela modelagem e pelo tipo de tecido. Aí, realmente, buscar esse equilíbrio. E ainda tem uma dica bem legal aqui, porque eu usei o tal do Peplum. Peplum tá super em alta, né, Carol? Vocês sabem o que é Peplum? Conta aqui pra gente. Peplum, gente, é uma modelagem, na verdade. Aliás, aproveite pra curtir esse vídeo, já salva, compartilha com as amigas e comentem o que vocês estão achando. Por favor, comenta, comenta. Pede pras amigas comentarem, pra vizinha. Manda pra vizinha e fala, comenta lá, vamos ajudar as meninas, se já são nossas amigas. Tem que ajudar os amigos. Eles ajudam aqui. Agora, vem cá, Peplum. A Carol pode até falar melhor que eu, que ela entende mais essa parte de modelagem. Mas é uma modelagem ao qual ajusta muito na cintura mais alta e abre ali próximo do quadril. Peplum foi criado por Christian Dior, na época do New Look. Onde ele quis trazer a feminilidade, realçar pós-guerra toda a feminilidade da mulher. Ao qual deixa a mulher com a saia mais curta. Isso foi por escassez de tecido, na verdade. E aí, pra dar uma graça mais, ele faz o blazer mais comprido, com aquela saia ali, um pouco na altura dos joelhos. E com todo esse pós-guerra, que os tecidos foram diminuindo, altas produções crescendo. O custo da roupa não podia ser tão grandioso. E a mulher teve que começar a ter mais movimento, porque elas tiveram que começar a trabalhar, porque os homens estavam em guerra. Você tem essa criação do quadril. É extremamente feminino, né? Essa modelagem. Bom, e o que tem a ver o Peplum com o look que nós estamos vestindo? Sim, gente, desculpa. A gente se anima, porque é um assunto. Se vocês gostam dessas coisas de história de moda, de como acontece, pode perguntar. E a gente vai amar gravar. A gente ama. E pra gente também valorizar cada peça que está dentro do nosso guarda-roupa. Aqui, olha que interessante. Eu coloquei a camisa branca, abri três pontinhos, deixei as três casas, os botões abertas, pra fazer esse movimento mais de volume na parte de baixo do meu quadril, formando um leve Peplum com este mesmo look. E o que eu achei legal, eu não tenho peça Peplum em casa. Pronto, a Sueli, a gente mostrou como você cria uma peça Peplum com o que você tem aí no seu guarda-roupa. É bem legal. Agora, se você está me assistindo e pensando, ai gente, mas eu gosto de algo mais western, eu sou mais moderna. Que look usar? Olha que interessante a produção que a Carol montou com essa mesma saia que eu estou usando, porém com uma bota western. E aí resolvi ousar e montar essa produção à la Beyoncé. E eu adorei, ela entrou. Não fala inglês. E eu só parlo italiano. Eu adorei. E aqui você tem uma tendência muito bacana da ideia do xadrez. Que é exatamente este twin set. Não deixa de ser twin set. E basicamente, gente, twin set, tem gente que fala, ai, é só de tricô. Não, não. Twin set é twin de gêmeos. Então, tudo que é composto assim, ó. O casaqueto com a peça na mesma estampa, na mesma padronagem, é um twin set. E esse eu achei o máximo, porque ele também tem uma alça larga. Então, você pode usar com sutiã, né? Ah, isso é ótimo. Mas o tipo da modelagem poderia ser um blazer. Um blazer alongado, alfaiataria, acinturado. Esse aqui é uma modelagem Spencer. Exato. Que é muito interessante e versátil aí pro seu dia a dia. Corre lá pro nosso Instagram. Tá aqui na descrição desse vídeo. Pra vocês verem a otimização que nós fizemos com vídeo específico pra vocês lá no Instagram. Aqui, eu aproveitei as tonalidades presentes nessa padronagem em xadrez. Que, na verdade, é um xadrez príncipe de gales. Príncipe de gales. Porém, com fundo preto neutro. E aí, eu puxei essa outra tonalidade do marrom. Não queria usar a tonalidade de novo. Mas é, né, gente? É dentro da paleta, é dentro da cartela. Daquela coisa que eu falei. A cor matriz vai descendo. Aqui é o marrom mais coral. Que tem uma misturinha ali, inclusive, com vermelho. Que funcionou muito bem com essa parte de cima do conjunto. Eu vou te falar. Essa estampa tá muito elegante. Porque é uma das coisas que eu detesto. Vou voltar a falar, fugindo da cartela da moda. Não gosto. Marrom com preto. Verdade. Ah, cara, eu não gosto. Tinha uma amiga. Tem uma amigona, minha figurinista do SBT. Que veste grandes apresentadores. A gente ia produzir juntas. Ela acabava comigo. Ela falava, amiga, marrom é chique. E eu falava, marrom é uniforme. E hoje eu amo. E o sólido também não usa marrom, sabia? É. O Roberto Carlos também não. E o negócio do marrom? A cisma com o marrom. Como é que surgiu isso? Como é que é isso? Qual que foi? A pessoa que tava me atendendo, o rapaz, disse assim. Não quer levar essa aqui? É bonita? Olha que camisinha bonita e tal. Falei. É linda. Eu vou levar assim. Aí, de repente, eu li. Ela é marrom. É, mas o meu avô dizia que o negócio de marrom, pra montar cavalo, não era bom, não. E você? Você usa marrom? Comente aqui pra gente. Agora, vem cá. O marrom é um clássico, gente. Então, você nunca vai errar usando marrom. Mas tem alguns truques de styling que vão ajudar a deixar esse visual mais interessante. Mas você gosta de marrom com preto? Olha, aqui funcionou, amiga. Aqui funcionou. Não foi algo que... Não é algo que eu amo, até mesmo. Porque como eu tenho dentro do meu estilo essa parte do fashionista, do moderno, quando eu tô com marrom, eu gosto sempre de jogar uma estampa. Ah, sim. Animal Print, que eu acho que conversa muito bem. Marrom com verde, eu gosto. Marrom com pink. Inclusive, você gravou um vídeo. Um vídeo aqui, vamos pôr. A sua gravou. Esse vídeo sugerido pra vocês irem dar uma olhadinha. Ficou demais. Ficou. Agora, aqui nesta calça, eu trouxe uma outra dica pra vocês. Uma outra tendência são as calças Capri. Eita, como a gente tá nostálgica. Nostálgica. Voltou, gente. Tendência de outono. Outono, a calça curta? Como assim, Su? Como assim, Carol? É. Ela ia eu contar a história da calça Capri. Mas um dia vocês quiserem, a gente... Vamos fazer. Vocês querem um vídeo só sobre a calça Capri? A gente faz. Capri, corsário. A gente vai contar pra vocês porque voltou. Vamos fazer. Comentem aqui pra gente se vocês querem que a gente traça. Agora, nessas últimas semanas de moda, nós vimos muito essa ideia de calças Capri. Aqui é uma calça em alfaiataria. Linda. O que eu fiz? Eu aproveitei... E ela é uma calça cenoura, né? Ela é mais curtinha. Eu aproveitei pra dobrar ainda mais uma vez esta barra, a transformando em uma calça Capri. Aí eu vim com... Ela poderia ser um pouquinho até mais curta, tá? Mas a Su quis aproveitar, que tem um charme na barra, assim, de um recorte que eles tiveram esse cuidado de deixar. Ajuda muito pra alongar a silhueta. Então ela não deixou mais. A Capri poderia ser ainda uma dobra a mais, tá? E ainda enalteceu essa ideia do escarpão com amarração e transparência. Agora, esta mesma calça, na Carol, olha que interessante. É a mesma peça, mesma cor. Porém, aqui tem uma proposta diferente. Ela vem como uma calça reta, que valoriza mais o seu corpo. Ainda mais com esse truque de modelagem, que é essa peça que eu acabei de falar. Esse triângulo. É um decote V. É um decote V. Não deixa de ser um decote V. E ele faz, muitas vezes, ele faz essa ilusão de ótica, que muitas modelagens, muitas costuras, usam aquela costura de manesga, de uma... Um brega, um vivo frontal, que traz essa ilusão. Então aqui traz. Eu não ficaria bem com... Pode usar, tá, gente? Mas pra nós, que temos pernas mais grossas, isso não é legal. Por quê? Porque é ilusão de ótica. Vai cortar o seu visual. Eu adorei, Carol. É sempre tão gostoso, gente, trazer essas dicas pra vocês. Compartilhar. Eu acho que quando você tá aqui no canal, a gente consegue sentir dores de duas mulheres, né? As minhas dicas, que eu compartilho com vocês. E a gente consegue também trazer, que muitas vezes a sua aqui sozinha, você traz, lógico, muitas dicas. Mas aqui nós duas, além de tudo, a gente é amiga. Então... E a gente vive juntas. Então a gente sempre consegue trazer também pra vocês esse nosso bate-papo. E até mostrar que muitas vezes a gente não concorda com as coisas. Você viu? Acabei de falar sobre essa coisa do mais comprido. Gente, é normal. E vocês só vão saber provando. É isso. Testando. E assistindo todos os vídeos do canal Suelinha Rigo, que temos muitas dicas aqui pra vocês verem. Muitas dicas, meus amores. É uma delícia ter vocês por aqui. Muito obrigada pela companhia. Lembre-se de curtir esse vídeo. Lembre-se de deixar o seu recadinho. E nos siga lá nas outras redes sociais. Tá tudo aqui. O nosso arroba, tanto no Instagram, no TikTok, no Pinterest. Enfim. Um beijo no seu coração. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Beijo, gente.